A Polícia Federal e o IPAMA estão investigando invasões em terras indígenas na maior ilha fluvial do mundo, no Tocantins. No local que deveria ser de mata preservada, os fiscais encontraram uma fazenda. Olha o tamanho dessa estrutura. Olha os corrais, casas, aqui tem criações de porco, tem tudo aqui. A ilha do Bananal é lar de 7 mil indígenas de três etnias. Por lei, essas terras só podem ser exploradas pelos próprios indígenas. Uma das funções prioritárias das terras indígenas é a proteção dos povos que ali habitam e dos recursos naturais que existem lá dentro. A pesca predatória com redes, chamada de arrastão, é um dos crimes que mais preocupam. A gente tem diversas denúncias dos arrastões com a questão do tráfico do peixe. Além agora da questão da madeira, porque as pessoas estão entrando para retirar a madeira e fazer a venda. Além disso tudo, nós também temos agora a caça, que antes não era praticada. Em outro ponto da ilha, na Mata do Mamão, a situação é ainda mais crítica. Além das invasões, um grande incêndio, que durou quase três meses, destruiu 54 dos 60 mil hectares da vegetação nativa. Os fiscais do Ibama e do ICMBio Instituto Chico Mendes estão investigando o que provocou o fogo. Preocupadas, as comunidades indígenas se mobilizaram. Algumas aldeias aqui da ilha do Bananal decidiram criar equipes de vigilância. Os indígenas andam por todo o território e fazem um mapeamento da área. Eles fecham as estradas clandestinas para evitar a entrada dos invasores até locais como esse aqui, o Rio Verdinho, considerado sagrado para os indígenas. Um rio procurado pelos invasores, pelo fato de ser um rio muito rico, em várias espécies de peixe. Então, e para nós, é um local sagrado e é o local onde a gente tira o nosso sustento. O trabalho das equipes é realizado dia e noite. Eles monitoram as margens de rios e improvisam bloqueios com galhos e árvores nos acessos irregulares. Em alguns casos, usam cercas e correntes. A anciã da aldeia Boa Esperança diz que a medida é essencial para garantir o futuro das próximas gerações. Muito bagunçado, por isso nós estamos controlando. Porque as crianças estão crescendo, onde que vai comer não tem, né? A gente tem que controlar um pouco, né?